Eu fui de Goiânia pra Afavírio cobrando foda, aí eu pego o negão, o negão eu também sou, é, debaixo, carulava sovaco, eu tinha fumado baseadinho, é, idondinho, eu curtindo o bagulho e debaixo sovaco, e cheiro, 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 velho, é pior do que cocaína, velho, e não era da amarela, mas primeiro eu falei que o mano abutaba.